É 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rotando, eu tô pra lá de ver Eu procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Toda vaquejada só com a mentinela Um vaqueiro pra sofrer Chorei, da vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Joga pra cima Aladino Tectu Legona Empurra Alô Zabiá Mete ver o papá Sucesso Vai É 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra já foi o terceiro E tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na vaquejada, mas com a vitinela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena O nome do assunto é Júnior Batata Negona Atualizando o turno Empurra Negona É no som da batida do tambor Xereta Juninho vai quebrando Cê tô balançando De um lado pro outro do quarto Passaram da sala pro quarto Passaram da sala pra lá Cê tô se embolando É preferida Cê tá, 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 c Tambor xereta, junho, vai quebrando, cê tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala, pra lá, de nós dois balançando É no som da batida, do tambor xereta, junho, vai quebrando, cê tô balançando É de um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala, pra lá, de nós dois balançando E aí filha? Vai sentando, filha Vai sentando, vai Vai sentando, vai Senta, 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 senta 759912244440 Olha o sucesso e história de todo o Brasil É sucesso e tu receba, vai vai Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu que demonstro, cê não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, vai Suas mensagens são mais frias que pé da de gelo Eu não viajo no seu mundo, só no do CG Só o lado posta, só o lado gosta E você nem é posta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Eu vou passar a ser ruim A gente só vai dar quebra Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu não viajo no seu mundo, só no do CG Só o lado gosta, só o lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar O prato gosta mais de mim Eu vou passar a ser ruim A gente só vai Empurra, negona 759-912-0530 WhatsApp do sucesso É Juninho Batata Negona Quebrando Empurrando tudo Ué, ué, ué Tá preocupado no que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convenci que alguém colocou alguma arma na sua cabeça E falou assim vai Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De você ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Quebra! O nosso Tejo de Batata Negona Empurra! Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convenci que alguém colocou alguma arma na sua cabeça E aí? Dá-lhe, vai! Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta A culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De você ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa O nome do assunto é Genil Batata Negona E pode chamar de acidente E pode espalhar que eu não presto E pode espalhar pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois vem e liga Porque na sua cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Seu coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio E pode chamar de acidente E pode chamar de acidente E pode chamar de acidente E pode espalhar que eu não presto E pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois vem e liga Você fala mal, mas depois vem e liga Porque na sua cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega, mas seu coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Cê sente ódio, mas só sente amor Ou passa até porque nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor No passatempo Joga pra cima Leva o trinho, motor Empurra a negona Sabe a rest Joga pra cima que lá vem o atupeiro legal Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta E se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te tocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria E por outra Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra E me escuta E me escuta E se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria E por outra O nome do assunto é Júlio Batata 7599120530 WhatsApp do sucesso Bota pra bater no paredão, Aladim 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 Bota galera pra chorar, Aladim E calma, deixa eu respirar um pouco E aí Nós somos dois loucos E olha eu aqui na cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha frente Pra ter uma hora de cama suada E aí mamãe Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Gola meus pedaços Pra arrebentar de novo E aí mamãe Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Gola meus pedaços E arrebenta de novo E aí filha Eu preciso aprender Tá falar não um pouco Pra esse erro gostoso Quebra Aqui ó Que calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha eu aqui na cama de novo E aí E aí E aí O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu tô vendo A cada visita Se não gosta de mim Se gosta é das conquistas E aí Solta a voz Vai, vai Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Gola meus pedaços E arrebenta de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Gola meus pedaços E arrebenta de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Empurra a mecona Empurra a mecona Olha o sucesso Estranalito no Brasil O nome do assunto é Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua mente na primeira passada de batom E aí E aí mamãe E aí mamãe E aí você Suas amigas vão torcer A pergunta que ele vai fazer Você lembra de mim Sem querer Quem sabe solta a voz Canta Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer a bebida das amigas da bolsa E liga falando E aí Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça E aí Filha É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer a bebida das amigas da bolsa Me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem na pedra O nome do assunto é Júnior Batata Negona Vai, 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 vai Bota pra bater no paredão, filha Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta que ele vai fazer Você lembra de mim Sem querer Solta a voz Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer a bebida das amigas da bolsa Me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Quebra Cadê seu namorado Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer a bebida das amigas da bolsa Me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Me perdoa Você tem namorado Quebra Quebra Bota pra chorar Negó Olha o pipoco dos paredões É de mil batatas negora Sucesso Quem só me canta vai E vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Vai Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo o medo Me fala isso e vale a pena A gente se beijar agora Cê não precisa um esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala isso e fala isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema Mas de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena O nome do assunto é Júnior Batata Negora É 759-9120-0530 Empurra!